Salve, salve, galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon Gaiden. Esse aqui é o capítulo 4, O Homem que Ri. E vamos dar início aqui à continuação do que aconteceu na parte anterior, né? Que o pau tá comendo solto lá no castelo. E o cara lá, ele descobriu a identidade do Kazuma. E isso é um grande problema, né? Pois pode atrapalhar todo o plano deles lá pra ele ajudar o pessoal do Ataz lá. De desfazer lá a Alianzomi e o Tojoclan, né? Vamos seguindo aqui pra ver o que vai rolar. Tô muito curioso. Lembrando novamente, eu nunca sei quanto tempo vai dar de vídeo, né? Mas esse aqui é o penúltimo vídeo da série. Talvez esse capítulo não seja tão longo assim. Porque a parte 5 é o capítulo final, né? Que são apenas 5 capítulos, como eu disse anteriormente. Só peço pra vocês, como sempre, por favor, se gostarem, deixem o like e compartilhem se possível. Tudo bem, galera? Então é isso, vamos seguindo aqui. Então é isso, vamos seguindo aqui. E aí? Então é isso. Não é? Não. 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 Você não vai de lá. Se fornecer um problema de seus pais, você. Isso. Você. Você pode voltar? Você não vai de novo? Eu não vou falar sobre isso. Oh! Onde está o juiz da vôo? Você vai dizer isso para mim? Se você não pudesse pegar seu pai, você não pudesse pegar seu pai! Ah? Então você vai me dar uma mensagem para o senhor Nishitani. Ah? Você disse antes de falar com uma cara de droga. Você vai te dar uma coisa toda, né? Ah, eu não sei. Eu não te pedi. Você é o que? Não sei se lembrar. O que você quer dizer? Você está com uma cabeça de um cão de rio? N... um cão de rio? E o que você quer dizer? Você também está com um pedaço do meu pai e ele vai matar a sua cabeça. É isso aí. Ouvi um dos primeiros. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não... Perdão... Tchau, tchau. Tchau, tchau... ...lhe quer ir. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Eu vou perguntar seu tempo. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí É, se o cara não tivesse ali, a coisa ia ficar feia pro Kazuma, hein? Caramba. Já logo nocauteou o líder dos caras, velho. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí, e aí. E aí, 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 e aí. eu sair daqui rapidão. Tá, pera aí. Cadê? Vejamos onde tá. Jogue, centro, hit tower, casa de jogos, lanchonete. Jogue, jogadores do barco, percorridos, observação, tranquilo. Ijo. Tá, galera, eu vou fazer o seguinte, eu veio comprar umas vidas aí nas lojas, né? Aí daqui a pouco eu já volto aqui, tá? Eu nem vou mostrar indo pra lá pra não comer tempo de vídeo aqui, pra ir direto ao ponto pra vocês. Então até daqui a pouco. Opa, galera, beleza? Tô de volta aqui. E, galera, antes de eu seguir pra parte principal ali, né, fazer o serviço da cama, eu fui comprar as coisas e tudo, né? Aí eu fui dar uma olhada onde é que é o karaokê. Aqui na cidadezinha, né? E, bom, é aqui. Depois eu mostro a localização pra vocês. E, enfim, vamos só fazer aqui porque é delay, né? Deixar rolando aqui pra vocês tudo. Eu vou tentar fazer um perfect, talvez eu não consiga. Mas não pode faltar bakamitai, né? Então, vamos lá. Então, eu vou deixar. E, enfim, vamos lá. E, enfim... E, enfim... E, enfim... É, galera, eu não fui tão mal assim. Em 89, né? Eu errei algumas ali. Mas não tem problema, né? É só pra não deixar faltar mesmo. Isso aqui é de cria, de... Like a Dragon, né? De Yakuza, da franquia em si. Então eu não podia deixar faltar aqui na série também. Enfim, eu vou voltar a fazer um corte aqui no vídeo, aí fazer a missão da Kami, quando eu ver que eu for completar a missão, aí eu já volto com a gravação, tá? Então até daqui a pouco. Ah, galera, voltei aqui rapidinho só pra avisar. É, o karaokê fica bem aqui, tá? É, o karaokê fica bem aqui, tá? Na lanchonete Novo Momoko. É só subir as escadinhas ali, ó. E pronto. Aí tá aqui, ó. Lá tem uma máquina de karaokê, caso clientes sintam vontade de fazer serenatas. É só pra mostrar mesmo. Então, novamente, até daqui a pouco. Opa, galera, beleza? Tô de volta aqui. Bom, gente, quando eu coloquei pra falar com a Kami, eu pensei que a gente ia ter que escolher uma missão. Mas não, né? Ela falou, Jorio, temos um probleminha aqui. E, bom, é meio que uma secundária do próprio modo história mesmo, né? Aí ela tá explicando agora, né? Ela acabou de falar esse diálogo, por isso que eu voltei a gravar agora, né? O velho Mizorog, o armeiro... Parece que um grupo veio... Pera aí, perdão, tosse. Desculpem, tive que multar rapidinho aqui. Continuando. É o velho Mizorog, o armeiro. Parece que um grupo veio e acabou com o ponto dele. Só não sei quem foi. Nani. Oi. Nani? Isso é mais do que um probleminha. O Mizorog tá bem? Não tenho detalhe. Senhora da Tabacaria acabou de me contar por cima. O velho não pode sair contando que trabalho que ele faz. Então, duvido que ele tenha chamado uma ambulância. Muito menos a polícia. Tá. A Zuma vai ter que ver como é que ele tá. Tendo um ataque de pânico, ok. Vamos lá. Vamos ver como é que ele tá. Tá. Eu vou ignorar os inimigos, galera. Porque eu tô indo direto pra missão aqui. Até porque eu tô com uma grana até boa aqui, então, né? Eu não tenho por que eu ficar fazendo isso. Pra armar é melhor mesmo no Coliseu e nas missões da Akana. Nossa, o velho tá caído aqui. Ah. 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 Ah... Hmm... Ah... Hmm... 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 Ah... Eeeeh... Hmm... Hmm... Johnny! Ah... Hmm... 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 Eita, combatezinho legal, delicioso, viu? Bora! Vamos lá! Nossa, fiz cagada aqui. Espera aí, deixa eu me curar. Eu não quero usar o negócio nele, velho. Vamos, drones, atrapalhem ele. Isso. Isso, continuar. Isso aí, toma meus cigarros e meus drones, vai. Toma aqui o jato. Vamos lá, bater normal agora. Opa! Toma! Toma aqui, meu amigão, vai. É aqueles caras bem do comecinho lá que eu tinha defendido os mendigos, né? Teve uma missão secundária da Kame, galera, que eu fiz, que é de derrotar um samurai dourado, né? Um cara vestido de samurai no meio da rua. Ai, droga, não tentei desviar, não deu tempo. É muito bom, gente, sério. É muito engraçado. O cara, ele é fortinho, mas também não chega a ser tudo isso, mas... Nossa, é engraçado, velho. Só a franquia like a dragon mesmo pra proporcionar esse tipo de zoeira, velho. Tá, ele não fica parado. Eu vou ter que fazer do modo tradicional aqui mesmo. Vai, meu amigão, não adianta defender não, vai. Fora. Levanta, Juri. Isso. Isso. Cara, esses drones deles são chatos, viu? Pera aí. Isso. Tá, nenhum pegou nele, que droga, viu? Pera aí. Isso. Bora. Cara, eu tô gostando muito de apelar pra isso daqui. Eu imagino que eu não consegui upar isso daqui a ponto de tirar muita vida mesmo, né? Vamos lá. Isso, pronto. Ele me acertou e eu me acertei também. GG. Tudo planejado. Tá, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Tá, literalmente agora eu posso ir fazendo alguma coisa, né? Enquanto ele vai fazer a ligação pro Kazuma ainda, né? Deixa eu só sair aqui pra dar uma olhada. Ah, isso aí é coisa dos drogas de Yakuza que fazem pra estender o tempo de capítulo, né? Bom, galera, pra matar o tempo, eu vou fazer uma missão da Akami aqui. É bom que eu pego dinheiro nesse tempo, né? Não fico sem fazer nada em vez de karaokê. É melhor fazer algo que vai ser útil pra mim na história. Então eu vou dar um corte aqui de novo, né? Vou fazer uma missão dela aqui, da rede Akami. E além de levar ela pro nível 11, eu também vou farmar um dinheirinho bom pra mim, né? Então eu vou fazer essa missão aqui. Acabe com a destruição, né? Kimura, representante dos sem tetos. Vai dar 15 mil pontos ali e 1 milhão de dinheiro. Então, assim que eu ver que vai acabar a missão, eu já volto pra vocês que provavelmente ele vai ligar aqui pro Kazuma, tá? Então, até daqui a pouco aí. Opa, galera, voltei. Quando eu tava saindo pra fazer a missão da Akami, o Tsuruno ligou pro Kiryu, né? Eu achei que eu tinha que matar o tempo fazendo alguma coisa, mas não vai precisar. No fim, eu aceitei a missão, mas eu nem vou fazer agora. Então eu pausei bem na hora que ele ligou aqui, ó. Então eu vou soltar pra vocês, né? Quando eu saí, eu fui pra rua, como vocês podem ver. Já começou a cutscene. Então deixa eu soltar aqui. Kiryu, o Kame já se preparou. É, missão dela eu vou fazer depois. Mas resumindo, é uma missão aí que vai dar 1 milhão. E... Eu tinha até marcado aqui, ó, pra ir pra lá. E vai ajudar o pessoal sem teto, né? Que tá acontecendo coisas ali com o pessoal. Os mendigos, né? Agora que eu já liberei a história principal, então eu não vou fazer isso não. Depois eu faço. Ah! Mano, aquele ali é o Kaito do... Do Judgment. Se eu chegar perto vai iniciar, deixa eu... Tá bom. Deixa eu fazer, vai. Eu já tô aqui mesmo. Não teve como evitar. Tentei passar do lado, não deu. Eu só queria fazer umas perguntas. Parrudo feito um gori. Galera, pra quem não sabe, esse aí é o Kaito. Ele é parceiro do Yagami nos spin-offs Judgment e Lost Judgment. É muito bom. Não esperava que eu ia meio que aceitar uma missão que envolve ele no meio da série, véi. Interessante. É você, não é? Quem diria? Os caras fizeram o mesmo. O Kazuma dá um jeito de conhecer o Kaito, véi. Só faltou o Yagami, né? Gorilas não tem muita lá, véi. Chega, colega. Você não vai sair dessa. Meu Deus. Nossa, véi. E pior que o Kaito é forte também. E tem a DLC do Lost Judgment, né? Que é do Kaito, mano. Que é muito boa, por sinal. Eu até brinco com os amigos. Eu falo que a DLC do Kaito é a melhor que o Yakuza 3 inteiro. É mesmo sair de uma DLC de Lost Judgment. E de fato, eu realmente acho isso. Eu tenho motivos pra isso. Só vou parar de pegar no pé do Yakuza 3 no dia que aquele jogo ficar bom, galera. Sinto muito. Ou seja, na hora que sair o Kiwami 3. Que aí eu acho que ele vai ficar muito melhor, pelo menos. Fica parado. Quero tacar o cigarro. É, não vai ter como. Deixa eu apelar aqui, vai. Vamos lá, meu amigão. Fica parado. Ele meio que não mira direito quando ele tá nesse modo aí. Ele bate muito rápido e passa reto dos caras. Mesmo eu tô mirando, véi. Pô, mas quem diria o Kaito, cara? Homem misterioso. Muito bom, muito boa referência. Opa. É Kaito. Uma coisa é a gente controlar você. Outra é você contra a gente. Pronto. Você já se olhou no espelho? Nani. O Higashi, que também é do Judgment. Aí. Oi, Higashi. Muito bom, cara. Nossa, que fanservice bom, véi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não. ... ... ... Oi Oh Hum? Hum? Hum Ah Ah Oh A gente se vê... Nossa galera, muito bom o fanservice aqui, viu? O que detetives de Kamuruti estariam fazendo aqui em Sotenbori? É melhor contar pra Kame Isso é uma secundária, tá gente? Só lembrando Eu ativei ela, meio que sem querer Aqui, eu tinha ativado quando eu tinha dado pause na gravação e meio que ativei ela agora, meio que sem querer, eu tentei evitar mas não deu Ele pensou que fosse eu Como é que é? Hã... Hã... para recuperar a vida aqui velho pera aí deixa eu ver o que tá acontecendo aqui e vocês não são velhos demais para essas besteiras o que diz que é que eu arreveio de sua cara tá tá incomodando aqui meu Deus surgiu um monte espancar eles galera que eu quero comer as coisas aqui para recuperar a vida e lá tem que perder tempo e aí e aí assim que a brasil aliança traduzir o judgment last judgment trago para o canal eu vou tentar seguir essa mesma linha né um capítulo por vídeo fazer série comentada lá espancar logo só para pegar os 100.000 aqui comer comida terminando seguir com o capítulo e aí e aí o meu amigo toma toma e eu acho que eu consigo derrotar eles sem me curar vamos ver eu queria gastar uma vida para eles pronto os caras incomodando velho atrapalhando meu progresso aqui agora eu deixei o saco dos outros para chamar a atenção prontinho vou entrar aqui agora esperar a minha vida e seguir com o jogo irá se ae mase se ae mase irá se irá pronto ae mase vamo lá daqui é coelha kiki falo é coelha mesmo kutsu run bora O que é isso? 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 Hmm, é verdade. É verdade! Senhor! Hoje eu já te mando tudo isso! Você sempre está aqui mesmo, Não, não é? Não, não é? Não, não é? Cícidão? Jô, Jô. Fih. Eu, por favor. Eu, por favor. Eu, por favor. Sim. Eu, por favor. Você é um cara de trabalho. Eu, por favor. Eu, por favor. Eu, por favor. Olha. Ele, por favor. Eu vou te deem. Eu quero fazer um dia que eu vou te desafiar. Ciudadinho para a frente. Qual que é isso? Eu sou um ento... Eu sou deus. Obrigado. Então, Jô Liu, eu vou te dar um grande prazer em um grande prazer. Obrigado, Jô Liu. Eu vou te dar um prazer em um grande prazer em um grande prazer em um grande prazer em um grande prazer. Se você gostar de se dar uma olhada? Eu sou o Jô Lê! 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 O Jô Lê! Você sabe o que você está fazendo? É claro! O que você está fazendo? Incrível, cara! Muito bom! Kazuma zilionário! Bilionário! Como vocês quiserem chamar! Pesteiro! Meu Deus! Muito bom, velho! Bom, isso vai atrair o cara, né? Vamos ver! O Nishitani! Eu já entendi isso! Eu vou fazer o nome como agora! Eu vou fazer o nome do Jô Lê! Eu vou fazer o Jô Lê! Eu vou fazer o nome do Jô Lê! Eu vou fazer o nome do Jô Lê! Bem, é verdade. Se você virar um inimigo, você vai se matar. Você não precisa de um inimigo. Você está entendendo o objetivo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não é, senhor? Ah, não é? Não, não é? Vamos lá. Agora, vamos lá. 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 Vai ser uma noite e tanto? Tá, vamos curtir então, né? Vamos ver qual é o próximo passo aqui. Ah, mó andei. Tá, já começou já. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não, não. O que você está fazendo? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você não vai me enviar a minha cabeça. Isso é o meu. É o que eu estou fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você tem nada. Eu quero que você, Vai lá até mesmo. Vocês saibam assim. Se você tem nada, você pode cuidar de um dos barulhos. Primeiro, você vai te chamar. Você está. Tô... At Pequeiro. Você vai fazer isso. Tome! Triste! Eu quero que você. Tome! E a gente tem os aliados ali também. pronto só assurrar todo mundo meu deus que muvuca vamos embora só falta isso aqui ae pronto nem consegui bater nele morreu antes ae 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 Eu sei que... Eles estão chegando agora, né? Eu acho que eles estão chegando ao mesmo tempo. Sim. Eles estão indo para o mesmo tempo. O ministro de Nishitani é o MENTS MARTZBREA. Sim, sim. Eu acho que eles estão indo para o CASTLE. E agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês também, né? Ei! Ei! Vamos aqui perto mesmo, vai. Não sei se vai precisar ir em todos, tá? Mas eu acho que não. Vou entrar aqui rapidinho, peraí. Ah, não dá, não dá. Agora que eu vi que não dá. Entrar? Sim. Quem está aqui, tem que vergonha de golfe. Eu acho que é muito bom. Mas... Eu acho que é muito bom. Eu não sei. 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 Mas eu não sei. 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 Vamos lá. Eu não sei. Ah, vai rolar um X1 entre eles. Ah, vai rolar um X1 entre eles. Ó, pra vencer xixido Faça mais de 500 pontos Algo de bom pode acontecer se você conseguir Então dê o seu melhor Ah, vamos ver então Minigame do Golf eu joguei bastante no No Lost Judgment No É, qual que é Não lembro se foi no primeiro Judgment também Que eu joguei bastante Ou foi no Yakuza Kiwami 2 Acho que foi no Kiwami 2, véi Enfim Visão de cima Mudar direção de jogada Isso, começar a atacar e definir a força, tá É, vamos deixar assim Bonitinho Aí Tem que apertar x pra Quando tiver subindo lá, né Tem que segurar e soltar Nossa, fui horrível nessa aqui Era pra me esperar voltar pra parte branca Meu Deus, que horrível Deixa eu agitar aqui Que horrível, que horrível Hum Ué, não era assim que fazia? Será que eu tô fazendo muito fraco? Tá, não, eu estou sendo horrível Horrível nessa aqui De jeito eu vou perder mesmo, véi Ah, tem que ser até a partezinha ali Azul, tá Peraí Pra trocar câmera Eu não tô entendendo Eu lembro que no Kiwami 2 Quando a gente batia Era só apertar o x na volta Acho que tem que esperar voltar Então Tô meio confuso aqui, galera Peraí Mas não tem pão Quando eu não jogo isso aqui Ah, tem que bater no vermelho Agora sim, eu entendi Demorei, viu Não tem como reiniciar Não, não tem não Já perdi essa aqui já Eu acho, né Eu tenho que escolher a força E depois na hora que volta pra baixo Lá no vermelhinho, né Branco Aí sim Vamos ver Vamos lá, agora sim Uh, quase Pena que eu desperdicei algumas jogadas, véi O bom é que agora tem essa visão de cima, né Que facilita bastante as coisas Mas ainda assim Nossa Fiz muito errado Eu não vou conseguir nem ferrando Só se eu acertar ali eu tenho uma chance Mas eu duvido muito, né Vamos ver É, já é alguma coisa Tá, eu tenho três bolas ainda sobrando Vamos ver se eu consigo Nossa, é difícil, véi Caramba Tá mais fácil assim que os anteriores Por causa dessa visão de cima aqui Mas mesmo assim é difícil, véi É, saiu totalmente errado Não, totalmente não que eu acertei lá, né Mas, enfim Vocês entenderam Ah, quase E só se eu acertasse agora Mas eu não vou conseguir, não Vai de um jeito legal aqui Vamos ver Ah, perdi Não deu não Deu não Quase que eu consigo Quase É, deu sorte que eu me atrapalhei ali Eu não lembrava que era só apertar Quando voltasse lá pra baixo Uh Mas beleza Deu pra passar aqui Até porque o objetivo nem é ganhar Eu queria ter ganho, né Mas paciência Deu pra passar aqui Então, vamos lá. Eu só não faço de novo, porque a gente acabou de sair daqui, né? Vamos lá. Karaoke, bora. Ah, vai vir mais capanga. Se prepara pra provar o gostinho do inferno, adeus, seu merda. Vamos lá, então. Tomem os drones aí, seus vagabundos. Ó, cigarrinho, cigarrinho, cigarrinho. Isso, tomem todos. Bomba, bomba, cigarrinho, bomba, bomba. Drone. Que muvuca, meu Deus. Vamos acertar ali o pessoal ali, vai. Todo mundo brigando, é só de longe atacando, velho. Opa. Vamos lá. Toma, cigarrinho. Toma. Toma. Tá, só tem ele, só. Toma, toma, toma. Nossa, tá perdido muita vida, caramba. Toma. 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 Vai morrer já. Pronto. Muito bom, cara. Si baracko. Si baracko, netero. Si baracko, netero. Uh. Uuuuh. Para cá mesmo, bora. Vamos para o karaokê. 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 Assim que acabar a série, eu faço um vídeo dando dica para farmar dinheiro. Fazer dinheiro e depois eu faço uma reviewzinha do jogo. Vamos para o karaokê. Nós vamos para o karaokê. O que você sabe se eu gostei? Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Parece que é coisa de minigame. Não, eu não tô afim de fazer isso. Deixa eu ver. Tem ali loja. E aí 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 é os caras do clã que jim tão puto velho toma cigarrinho 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 é alguém de arma e só tô ouvindo os tiros só eu acho que tinha alguém sem querer que confusão mano meu deus chamar o drone e tacar um cigarro mano o cara tá com uma escopeta peraí velho vai só vou apelar com as coisas aqui só fica muito mais fácil quando tem outros ajudando velho tome aí os cigarrinhos aí pronto easy é um pessoal sai da frente vai ver se consigo voltar para a cama e se não der deixa eu vou ter que fazer outras duas partes ali tá não dá não dá tá tem que fazer tudo mesmo não tem jeito vamos lá então vai eu pensei que era opcional mas tá eita tá beleza um gordão bora bomba mas tem que aproveitar essa muvuca nossa até eu tomei toma aqui bomba 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 e dronis é uma bomba vai pegar um explosivo muito bom isso aqui ver vamos lá vamos lá só aquele ali bora eita ele atacou do nada não deixa os drones bater e os caras também a gente vai me curar senão ele acaba me matando aqui e eu vou fazer merda bora, toma tá, eu acho que esses caras já estavam posicionados aqui quando eu precisava voltar para a Kame aí ele já ficou aqui já mas como eu já derrotei agora já fico o caminho livre depois é o que eu tô suspeitando né vamos lá bom aqui eu acho que o que é o que é isso do cara Tchau, tchau. É, algo bom pode acontecer se conseguir. Eu não consegui vencer o outro por vacilo meu, galera. Dava pra mim ter ganho aquela lá. Mas aqui sinuca eu já não sou muito bom não, né? E tudo. Pelo menos lá no golfe eu sei como é que funciona. Eu só achei um pouco esquisito que eu fiquei muito tempo sem jogar e acabei me confundindo nos comandos. Agora sinuca eu realmente não sei, eu sou bem ruim. Bola 9, usa as bolas de 1 a 9. Preciso encaçapar elas em ordem. Parte do número mais baixo. Não, vou direto aqui. Não, não vou fazer nada aqui. Oh, é um pouco. E como eu saí disso, velho? Tem. Achá! Tosta. Vamos ver se consigo fazer alguma cair. Beleza? 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 Isso. Cusso. Zannenでした. Zannenでした. Bom, deixa eu sair logo disso, vai. Vou perder pra ele, é só pra ir direto ao ponto aqui, pra não enrolar. Não sei jogar sinuca. Ah! Ah! Beleza, falta só um local agora. Vamos lá. Vamos lá. Em pensar que esse jogo aqui, galera, ele foi feito em seis meses, né? Os caras da Ryuga Gotoku Studio trabalharam feitos loucos, né? E aí, vamos lá. Sim. E aí, vamos lá. Vamos lá. We goto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas... o que é que você está fazendo? Mas... o que você está fazendo? Mas... o que você está fazendo? Se você está fazendo um pouco de dinheiro? Hum... Não tem dinheiro. Não tem problema. Eu... Eu... Eu sou um... Você pode ter um... Você pode ter um... Ah... sim... Um... Tchau, tchau. Mano, tá tocando essa musiquinha, acho que vai dar algum problema, viu? Ou não, né? Vamos ver. Meu Deus, ele vai comprar tudo, cara. Tchau, tchau. Anjan, tem alguma coisa? Ah, tem alguma coisa! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Ganhou um turno de graça, praticamente, velho. Melhor encerrar por hoje e voltar ao escritório da Akami. Beleza. Agora sim é pra voltar pra ela. Opa! É bom relaxar de vez em quando. Bora. É, eu viro aqui pela direita. Beleza, bora. Aí, vira aqui. Muito bom, galera. Essa parte tá sendo muito engraçada, de forma geral. Quem diria que eu ia beber e festejar com esses caras, velho. Na história principal ainda, velho. E a musiquinha que fica tocando é muito boa também. Melhor descansar. Esaneous. E agora, unsarr exfoliabilizador. Deixa Amy. Menino? Tenth aniversario que mandasseoup tender será que foi quente. É. Aberha cháime. Eu tem quem foi impactada. Não, mano. Espere alguém em惜aire, хотя não é certo? Bem. Olhe pra casa no Po. É isso aí. O que é isso? Entendido. Obrigado, Akame. Muito hypado pra ver o que vai acontecer no Black Dragon 8. E eu vi que tem pouca gente aqui no Brasil fazendo série do jogo, viu? Eu sou um dos poucos que estou fazendo. Eu fico feliz por ter essa honra, né? Mesmo não tendo recebido o jogo da SEGA, né? Como eu disse, quem sabe no futuro? SEGA olha por mim. O que é isso? Vamos lá. Não ficava vendo muita graça aqui, não? Só quando tiver muita gente. Graça, eu digo, fica usando drone e bomba, né? Vamos lá. Vem cá, meu amigão. Pronto. Bora, agora sim eu posso usar meus negócios aí. Um, dois. Aí, agora sim. Deixa eu correr um pouco aqui. Morta. Vamos lá, chamar os drones. E fazer isso aqui. Aqui é muito bom para a quantidade de maluco, velho. Nossa. Vamos lá então. Espera aí, deixa eu só usar vida. Vou apelar um pouquinho aqui, que senão não acaba nunca. Vem um cá. Um, opa. Dois. Dois. Toma aqui. Vai, pega. Opa. Tô morrendo de novo. Aê. Vem comprar mais vida depois, hein? Pegar esses malucos de pistola, que eles estão tirando muita vida minha, velho. Já atirei bastante gente, já. Só cuidar agora. Tem mais um aqui, mas... Espera aí. Ok. Não. Caramba, tem mais dois ainda de pistola. Não. Saiu também. Ok. Vou usar uma vida aqui. Tem que comprar mais depois, essa daí vermelhinha. E aí, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Isso, pegou. Eles são meio lerdos. Isso. Eu tomei, mas eu acertei. Isso que importa. É um jeito que eu tenho de apelar, galera. Tipo, fica mais lento aqui e tudo, né? Mas eu tô... Conseguindo tirar uma boa vida, também. Deixa eu chamar os drones pra ajudar. Principalmente o gordão que tem ali. É um jeito de eu não ficar gastando vida à toa e poder... Lutar de forma cautelosa, talvez. Se ele pode deixar lá. Um vai morrer ali. Beleza. Mas vai pegar ele lá. Pronto. Um já foi. O outro também. Só sobrou esse maluco aí. Isso. Vamos, drones. Continuem. Vai, só me matar agora. Opa. Ah, cara. Que droga. Só porque eu fui bater ele, eu não tive controle da minha ação ali, velho. Ele fez isso. Não tem problema, não. Pronto. 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 Eu não sei se que você não se pode fazer, não? Você não pode falar com o que você está dizendo? Ah... Não... Você... Todos os dois, todos os três inimigos são só... Esse... Que... 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 Estou ajudando... Eles estão vindo rapidamente, e eu estou desculpando. Os garotos também, todos os carregam. Não... O que aconteceu foi por mim. Desculpem. Eu vou desculpar. 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 Como você viu, eles são de melhor. Não, acho que eles são? Estão... Apesar de um serviço é a falta de desculpação. Mas, a responsabilidade tem um problema, nesse sentido. Por isso, não me preocupa. Eu vou dar uma entrega para mim. Você pode dar uma entrega de desculpação? O que é isso? Eu não sei o que você conhece, mas... Obrigado. Meu nome é Hanawa. O que é isso? 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 Você também está em seu entanto? Você está em seu trabalho? Você está trabalhando com muito... E então... Se você... Você está em seu coração... Isso é bom que eu prestei o seu corpo... Mas eu não sei se que ele não vai ter que ir embora, mas ele não vai ter que ir embora. Bem, então... No entanto, ele não vai ter que ir embora. Se ele for o seu poder, ele vai ter que se destruir. Isso é o que o que ele vai ter. As coisas estão passando, e a verdadeira, foi uma situação muito危u. E aí É isso aí. O que é isso? Ele vai te dar o que mais importante. O Cássul é o Cássul. Sim? Você pode ter que ir ao nosso grupo, e você vai para o Cássul. Eu também vou para o próximo. O Cássul, Nishitani, está na terra. Então, o Cássul está sendo um cara de trabalho. Eu vi que isso não é o que você faz. É isso... Que isso é o caso de cacel? É, eu não sou o que você faz. Não, não, eu vou esperar. Eu não vou tentar. Eu não vou tentar. Eu não vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu não vou tentar. E aí Provavelmente essa parte do castelo agora vai ser a parte final do capítulo, mas obviamente antes eu vou comprar coisas, né, pra eu poder repor suprimento de cura, né, porque se eu não fizer isso, meu Deus, coitado de mim. Vamos me curar aqui primeiro, pera aí. Vocês que estiverem jogando sem gravar nem nada, galera, lembre-se de ir fazendo mais dinheiro do que eu tô fazendo aqui, né. E ver que eu tô jogando na medida no possível limitada pra pegar uma graninha aqui só pra conseguir avançar no jogo, né, porque não tem como sem dinheiro. Comprar aqui as coisas aqui. Pega tudo aqui, o dinheiro eu tenho de sobra tá suave, velho. Pega, pega tudo. Eu vou tentar platinar o jogo, então, é, talvez, acho que, é, bom, repetindo, talvez não seja tão difícil, eu olhei os troféus e eu não achei, pelo menos, né, olhando é uma coisa, mas eu vou ter que farmar de qualquer jeito mesmo. Farmar agora, é, farmar depois não vai fazer diferença pra mim. Vamos lá no Popo. E depois ir pra Akame. Vou tentar evitar umas lutas desnecessárias aqui, que estamos chegando aqui a quase duas horas de vídeo, né. Então eu quero só ver como é que vai terminar esse capítulo aqui. Já comprei tudo aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu comprar. Pronto. Obrigado. Quanto mais item de Kuroto, é melhor. Vamo lá. Isso. Tem bastante cara aqui, mas eu vou ignorar, galera. Vou correr, vou correr. Meu Deus. É muito cara, velho. Cara, eu ativei mais. Caramba. Meu Deus. Um exército, mano. Chegando, chegando. Tem mais aqui, eu vou correr. Eu acho engraçado, nem me xingando. Ai, mata. Ai. Pronto. Vamo lá. Tá, antes de eu ir pro castelo, galera, eu vou dar só uma pequena pausa, só pra ele tomar uma água ali e eu já volto. Opa, galera, beleza? Tô de volta aqui. Vamos direto pro castelo, né. O pau vai comer solto aqui agora. Bora. Bora. Tchau. 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 Bora, galera. Fankar todo mundo, vai. Figarrinho, cigarrinho, cigarrinho. Nossa, que confusão, meu Deus. Cara, como eu adoro essa habilidade. Só que eu também tô pegando o gosto em usar essa daqui, ó. Vou dar uma ajudinha pros caras aqui. Vai, vamo surrar no irmão pra ir mais rápido. Vai trocar o estilo pro estilo Yakuza. Toma aqui, meu amigão. Tome, tome. Toma, isso. Derrotar esse comato, só eu coloco no outro lá. Tem você também. Pera aí, galera. Melhorar aqui. Aumente o equipamento equipável. Deixa eu gastar aqui 500 mil, vai. Tem alguns pontinhos da Akami. Tem um equipamento. Ver o que que eu posso colocar pra melhorar aqui. Tá, aumenta a minha defesa. Melhora a defesa e resistência a balas. Bora. Vamos lá. Toma. Quero ajudar os caras lá, mas... Nossa, cara, me deu uma sequência aqui. Nossa, se eu tentei desviar no timing, eu errei, velho. Vai, Xixi, do velho. Tá com os cara? Fica olhando pra mim por quê, velho. Meu Deus, velho. A Yado, o cara morreu, velho. Toma e toma. Toma e toma. Toma e toma. Toma e toma. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Doria. Não foi tarde, Kiryu. Meu nome é Joryu. Eu não sei se... Eu tenho que fazer uma foto para você. Uma foto? Eu vou te enviar. É um bom船. Você não pode ter que ir para uma pesquisa. Isso é... O que é isso? 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 Sim É, vai aparecer os quatro reis do Coliseu aí. Um deles, pelo menos. O que é isso? 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 Ah, interessante Então completando a secundária deles A gente vai saber onde está aquele cara Que fugiu antes na outra secundária lá, né Uma coisa leva a outra, legal Isso aqui o jogo está apresentando, né, galera Os reis aqui do coliseu, né Secundária O cara aí está até com as veias aparecendo O outro ali parece um assassino profissional também O de preto ali Obrigado O gajinho o nome do cara Meu sangue começa a ver ver É, é outra coisa pra mim fazer assim que eu acabar a história principal Deixa eu ver aqui A oração, galera Que eu preciso resolver umas coisas aqui Talvez eu tenha que pausar a gravação Ah, vamos descansar Tchau 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 Hum? Hummm Hummm Tá, vamos lá. É melhor eu descansar. Tá, aparentemente ainda vai ter coisa pra rolar ainda, velho. Caramba, capítulo grande também. Imaginei que ia ser grande, é o penúltimo capítulo, velho. Galera, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui, olha o horário aqui, ó. É 3h37, se der 4h50, 4h, é, 4h50 não, 3h50 ou 4h, e o capítulo não acabou ainda, eu vou ter que dar uma pausa aqui. Vou dar uma pausa e resolver um negócio que eu tive que resolver, e na volta eu continuo a gravação, né? Caramba, eu tô gravando desde cedo esse capítulo, mas também não termina, velho. Eu imaginei que fosse ter esse tipo de problema, né, enquanto eu gravasse. Os capítulos iam ser longos e tudo. Por isso que é algo que eu não pretendo repetir no Like a Dragon 8, né? Eu faço um pouco, paro, depois continuo, paro. Nem que dê mais vídeos, igual eu fiz lá no Sword Art Online, Last Recollection, mas lá eu imaginei que os capítulos iam ser enormes mesmo, né? Por isso que eu fui separando em partes. Não esperava acabar o capítulo, não. Tá, vamos lá. Se eu tiver que parar no meio e dar uma pausa rápida pra vocês, vai ser um segundo, então não tem problema pra mim. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos ver se termina o capítulo depois que lutar com ele. Se não terminar, eu vou ter que pausar a gravação, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar um pouquinho de cigarrinho explosivo. Ai, escopeta, tá. Pouca cuidar então, vai. Apelar logo. A melhor maneira de terminar as lutas é fazendo isso aqui, essa apelação aqui. Apelar pra fúria do modo Yakuza e pra fúria do modo agente, pronto. A gente vai usar uma vida. E já usar os negócios ali também. Depois eu vou comprar tudo no outro vídeo. Vamos tirar os capangas primeiro? Aí eu foco no boss, ó. Esses caras armados, meu Deus, velho. Vai. Ai, derrota. Isso. Tome. Vai, foi. Vai, você também. Toma aí, vai, a fúria. Como vocês também. Isso. Então, só usar os drones agora. Ok. Toma a drone aí. Derrotar esse cara logo. Eu preciso que o outro me ajude, o Shishida. Ai. Aí, pronto. Pronto, pra ele distrair o cara lá, eu tato a bomba lá. Isso. 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 Nossa. Quase ele me mata aqui. Vamos lá, então. É, durou só um pouquinho, só ti um pouco, só. Pronto. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Eu acho que eu estou falando sobre isso. Mas, se você não tiver um pedido de nishitani em um cara, eu acho que você não tem nada de mente. Eu acho que eu quero fazer isso. Eu e você mesmo? O que você está falando de nishitani? Eu te quero usar o que eu estou aqui. Eu te quero fazer isso agora mesmo. Eu vou fazer tudo isso mesmo. É, pelo visto, não vai acabar aqui o capítulo, né? Deixa eu ir comprar algumas coisinhas aqui, pra me preparar. Comprar, e vou ter que pausar a gravação, né? Que eu tenho um... comprar umas coisinhas ali, não vai dar pra eu continuar aqui agora. Que droga, viu? Capítulo grande, velho. Isso é o mal de querer gravar o capítulo inteiro, velho. Tem que comprar umas vidas lá na frente. Fiz isso só pra tirar os inimigos aqui da frente. É uma tática que eu faço. Fiz isso só pra tirar os inimigos aqui da frente. Bora. Cada lojinha vende os diferentão. Vou correr até o cara lá. Tem que passar aqui. Meu medo, galera, é que a energia cai e volta tudo, né? Complicado, viu? Ô, meu Deus, vão embora. Ô, nossa, não vai embora, mano. Sobrou dois ainda, velho. Ai, me sai do meu pé. Finalmente. 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 Se organizar primeiro. Eu vou até ativar o alt-save aqui, galera. Sinceramente. E tendo o alt-save... Deixa eu ver onde é que ativa ele. Aqui. Aí na hora que... Deixa eu ver. Tá, não salvei ainda. Bom, acredito que isso vai acontecer qualquer coisa e vai voltar a partir de certo ponto. Ó, o jogo já deu o alt-save ali, ó. Deixa eu ver aqui. Ajuda, Ecoliseu, Smartphone. Dá pra ver tempo de jogo aqui, não? Eu tô muito cego e não tô vendo. Não, não tá, não. Bom, galera, eu vou deixar o jogo parado aqui. Eu tenho que resolver um negócio, né? O capítulo não vai terminar. Provavelmente vai ter mais uma meia hora de capítulo, né? E eu não quero me arriscar. E eu perder o compromisso que eu tenho que resolver rápido aqui. Então eu vou deixar o controle carregando. E até daqui a pouco. Pra vocês vai ser um segundo. Pra mim, não. Até já, já. Salve, galera. Beleza? Tô de volta. Como eu disse, pra vocês foi um segundo. Pra mim, foi pouco mais de 40 minutos. Por aí. Deixa eu comer alguma coisa aqui pra... Repor a vida. Que aí eu já... Entra, 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 entra. Aí. Que aí eu já vou pra... Pra treta com o cara lá. Bora. Talvez, talvez eu precise pausar também mais uma vez, né? E daqui a pouco o meu irmão tá chegando da escola e eu tenho que pegar ele ali. Mas vamos lá. Ó, será que já é hora de invadir o esconderijo do Nishitani? Sim, é. Entrar. Então, vamos lá. E aí. Então, vamos lá. E aí. 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 O que é isso? Nós não podemos comer um pequeno. Nós nos temos a casa do nosso encontro da região da Nishitane. A gente vai ao lado da plateia. Eles vão mal tocando a parteidão. A gente vai tomar uma grande em um ajeitante. A gente vai me pedir. Para o trabalho do nosso encontro, é um lugar forte. Eu acho que é legal, cara? Eu não acho que a Nishitane... Você percebe que é o céu das megas do Caminho do Floreo É o quê? É um grande. Eu não estou a nada em quanto é só ir. Não precisar dizer a verdade da RP, não precisa ser? Quando eu quero essa presença,илки lalas. Jovemos! É, galera, o pau vai comer aqui, viu? Vamos ver o que vai rolar. Vou chamar... Ah, não, deixa eu já tacar os cigarros primeiro. Ae, pronto. Nossa. Vamos lá. Isso, explode. Isso. Vai, toma. Vamos chamar os drones. Isso aqui é muito bom, cara. Não me cansa disso, né? Toma e toma. Um, dois, três. Vamos lá. Opa. Toma, chute aí. Vamos drone agora. Agora eu posso bater. Já destruí a maioria deles. Só nas gambiarras, dá pra dizer. Gente, esse jogo é a prova viva que Yakuza dá pra ser tanto o beating up quanto o jogo de turno, né? Eu não acho errado o que a SEGA fez com o Like a Dragon 8, com o 7, né? E com o 8 também. Não vai ser menos Yakuza ou deixar de ser Yakuza por causa disso. Claro que é um gênero que não é pra todo mundo, né? É de nicho, mas paciência. É a vida. Do mesmo jeito que Resident Evil 7 é Resident Evil em primeira pessoa e o 8 também, Yakuza, Like a Dragon, ou de forma geral, né? A franquia Like a Dragon continua sendo a mesma independente do gênero de combate. Se é de turno ou beating up. Bora. E o cara tá com a marreta ali e vai me ajudar pra caramba aqui, viu? E o cara tá com a marreta ali e vai me ajudar pra caramba aqui, né? Vamos lá. Tapangas. Drone. Vamos lá. Toma socão na cara. Nossa, o quanto que tem aqui? Meu Deus. Eu não tinha olhado o minimapa ainda, que eu tava focado na pancadaria. Meu Deus. Quanto cara. Vamos lá. Vamos. Venham, vagabundos. Opa. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá. Vem cá, meu amigão. E tome. Bora. Tá bem aí, Shishido. Espera ele recuperar a vida. Pra me ajudar. Aí, pronto. Tá bem. Tome. E tome. Vem cá. Só. Venha. Nossa, cara. Vai usar a coisa lá. Eu não tô lá mesmo, então pra mim não faz diferença. Mas coitado do Shishido lá, velho. Vem aqui, meu amigão. Tá. Vou me curar aqui agora. Vem cá. Vamos lá. Vamos, drones. Cigarrinho explosivo. Um. Dois. Opa. Vamos, drone. Vai. Extrai ele aí, meu camarada. Acabou que eu não me arrisco a perder muita vida. Opa. Opa. Nossa, ele me pegou do nada. Eu não tava esperando. Tá, vamos meter a porrada logo, vai. Nossa, mas ele me acerta também. Isso. Bate nele aí, vai. 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 Toma os drones aí, vai. Pronto. Meu Deus. Fiquei que colocaram um negócio tão gigante pra ele quebrar simplesmente com uma marreta, mano. Coisa de Yakuza, né? Isso. Bora. Vamos pegar. Vou pegar aqui. Nossa. É, sabia que ia pegar eles tudo lá. Nossa, que muvuca. Vamos lá. Vamos ver pra um lugar um pouco mais movimentado aqui, vai. Um. Mais movimentado não, mais aberto, quer dizer. Toma. 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 O drone matou. Ai, cara, que negócio gostoso de jogar, cara. Esse modo agente aqui foi uma das melhores styles que eles já meteram na franquia, velho. Eu não tenho dúvida disso, velho. Olá, meus companheiros. Como vocês vão? Toma. 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 Isso. Toma aqui. Toma. Toma. Isso. Vamos, drones. Façam suas partes. Cara, que negócio apelão, cara. Meu Deus do céu. Já era. Mataram, cara. Nossa, ainda levou uma retada do Ishido. É sempre a mesma história. É sempre a mesma história. Isso. Isso. Um, dois, três. Saiam de perto de mim. Isso. Fica todo mundo aí. Meu Deus. Meu Deus, tô ouvindo nada aqui. Deixa eu virar a câmera. Vamos usar algo aqui que eu tenho guardado aqui. Não, isso aqui não. Vamos lá. Levanta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui, pra não falar outra coisa. Ai, taquei errado. Errou. Ah, nossa. Tá, deu certo, de certa forma, ainda assim. Vamos lá. Outro foi derrotado lá onde eu taquei, beleza. Vai, vai os drones. Drones e bomba, vai. Bomba, uma, duas, opa. Nossa. Toma aqui, vai. Um, dois, três. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Um, dois, três. Um, dois, três. Que garra explosivo, cara. Muito bom. Bora, deixa eu só me preparar melhor aqui. Pronto. Pronto, vamo lá. Vou pegar aqui. Vamo ver o que vai acontecer aqui. Vamo ver o que vai acontecer aqui. Não, não. Ele tá", cão. Não, não, não. Ele não termina oito. Vamos lá pra fazer usem dia X. O que é isso? 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 É horrível, horrível Vai droga Vem cá Toma Toma Nossa, ele tá bem mais forte que na outra eu percebi também Faz sentido, já que ele tá bem mais sério agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, ai, que isso, velho? Olha lá, poucos golpes dele já acabam com a minha vida, velho. Vamos lá, tô quase enchendo ali a barrinha ali. Isso, deixa eu ficar esperto aqui. É, agora não. Quê? Ah, não. Sai daqui. Isso, finalmente tomou. Calma aqui. Nossa, minha vida. Sai daqui. Olha os drones aí. Nossa. Bom, chega de... Vamos lá. Só ficar de olho na minha vida. Tá, deixa eu usar o negócio aqui e se ele me acertar eu vou morrer, provavelmente, velho. Tem que ficar apertando esquiva. Isso. Se não ficar apertando bem rápido e R1 e X pra qualquer lado, ele vai pegar, gente, isso aí. Com esse boss aí é assim que funciona. Tem que ficar apertando muito rápido que aí na hora que o Kiryu voltar assim ele já desvia do cara já. claro... Tchau, tchau. 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 Ah, eu não tava esperando isso. Foi muito inesperado, realmente. Sério. Tchau. 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 Tchau, tá? Ele não morreu ainda, velho. Caramba, como é que ele levou aquele tanto de facada e ele tá vivo ainda? Caramba, velho. Tá o autosave ali, ó. É porque eu ativei, né? Com medo que aí sinergia alguma coisa. Tá, esse final de capítulo foi incrível. Galera, o negócio é o seguinte. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Estamos aqui com 2 horas e 55. Quase 3 horas de capítulo, né? Ainda demorei um pouco mais pra terminar de gravar pelas pausas que eu tive que fazer, mas não teve corte nem nada do tipo. O principal, eu consegui gravar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E a próxima parte é o último capítulo de Like a Dragon Gaiden. Então, aguardem ansiosamente que logo, logo deve sair o vídeo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí